Bom dia, senhoras e senhores. 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 Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e 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 senhores. Bom dia, bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. A primeira vez! A primeira vez! Em volta! Viva! Viva! Devine! Viva! 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 Vai! Viva! Viva! A CIDADE NO BRASIL 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 Jovem do time! O time vai ao final! Chora, excellent, tudo mais! Tivemos... Tivemos, tivemos, tivemos! 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 Vamos lá, vamos lá. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.